Música Como posso fazer? Eu te empreender O mundo te corte na cara e você tem que aprender Todo mundo quer teu mal e você não se retrair Foge, corre, corre no ponto final E corre, corre no ponto final O mundo tem pessoas estranhas Meu mundo tem pessoas estranhas Que te mata, te consome, te devora E te rouba, a tua própria alma E te rouba, a tua própria alma Música Música Fuja Não pegue junto de quem faz mal Fuja E não pegue junto de quem faz mal Música 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 Música